Som Quando me sinto inseguro Nada de bom de mim sai Penso em você e todo mal se vai Já faz algum tempo não te vejo mais Já faz algum tempo não me deixe em paz Posso não te ver Mas não esqueço jamais E hoje eu canto pra esquecer da solidão Queria com você cantar a velha canção E hoje eu escuto sua voz em gravação Imagino você segurando minha mão Já faz algum tempo não te vejo mais Essa saudade aqui dentro não me deixe em paz Posso não te ver Mas não esqueço jamais 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 E hoje eu canto pra você Já faz algum tempo não te vejo mais Não esqueço jamais 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 Jamais, posso não te ver Mas não esqueço jamais Posso não te ver Mas não esqueço jamais Mas não esqueço jamais